Música Na semana em que comemora 18 anos de existência, o Ministério da Defesa realizou, no Clube do Exército de Brasília, a cerimônia de imposição da Ordem do Mérito de Defesa, medalha concedida a brasileiros, estrangeiros, militares, civis e instituições que se destacam em seus serviços. Este ano foram condecoradas 333 personalidades e 5 instituições. O ministro Raul Jungmann destacou, em seu discurso, a importância das atuais atividades que integram a política nacional de defesa. Nós temos caminhado rumo ao objetivo da nossa criação. Nós estamos, sem sombra de dúvida, atuando tanto na vertente militar como na vertente pública e social, com a máxima capacidade de contribuição que nós podemos dar. E essa condecoração é um reconhecimento simbólico daquilo que os senhores têm nos dado, e não só nós, através do Ministério da Defesa e a todo o país. E, sobretudo, quero aqui render as minhas homenagens, as nossas Forças Armadas, que são um penhor de compromisso com a República, de compromisso com a democracia e de total respeito à Constituição. É uma enorme satisfação receber o reconhecimento do Ministério da Defesa, em especial no 18º aniversário do Ministério. É, sem dúvida, um sinal de que o Ministério da Defesa valoriza a participação dos civis, além dos servidores militares, e que eles trabalham em estreita comunhão e em estreita coordenação também. É uma honra muito grande como civil trabalhar no Ministério da Defesa. Um ministério que completa 18 anos, atinge simbolicamente a sua maioridade, e que representa uma síntese do que há de melhor nas três Forças Armadas e nos quadros civis, que vêm de várias origens, vários ministérios. O Ministério da Defesa consegue integrar essas forças no sentido da complementariedade, no sentido da integração das suas doutrinas, para que a gente cumpra melhor essa missão sagrada de defender a paz. E ser condecorado, tendo passado pelo Ministério da Defesa, participado em alguns momentos desse esforço, me enche de orgulho e satisfação. Como funcionários civis e militares do nosso Ministério, meu muitíssimo obrigado. Outros, e com grandes contribuições, vejo há muitos aqui, tantos que me impedem de citá-los, que indiretamente ajudam a construir, ajudam a promover e ajudam a consolidar o nosso Ministério.